Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Trilha dos Gigantes. Aqui a gente sempre traz alguém que manda muito bem pra contar um pouco da história da sua vida e com isso a gente aprender bastante. A nossa convidada de hoje é atriz, jornalista, apresentadora, curiosa, depois de tudo isso ainda decidiu estudar filosofia e tá bombando agora com a série Bom Dia, Verônica. Seja bem-vinda, Thayna Miller. Obrigada, obrigada. A gente sempre pede pra pessoa trazer uma foto, um objeto e eu queria saber o que você trouxe. Puxa, eu te esqueci. Você esqueceu. Você sabe que isso dá um azar, né? Meu Deus, eu ia trazer. Eu posso falar o que eu ia trazer? Pode falar o que você ia trazer? Claro, eu esqueci de pegar na hora de sair de casa. Ai, que saco. Bom, eu ia trazer minha Orgonite. Você sabe o que é uma Orgonite? Não. Ah, puxa, por que eu não trouxe? Mas tudo bem, porque as pessoas, muitas vezes, vão ouvir o podcast. Então, faz de conta que você trouxe, aí você descreve o objeto. Entendi, olha. Então, quem não conhece, pode aí dar um Google. Mas uma Orgonite, ela é como se fosse uma resina cheia de metais dentro. Então, tem cobre, tem cristais, tem um... Enfim, um monte de coisa ali dentro. Não acredito que eu não tô vendo isso. É, e ela... Porque, assim, me falaram pra trazer um objeto que eu não... Assim, que eu não vivo sem no meu trabalho, né? Uma coisa assim. E a Orgonite, ela é um depurador de energias, dizem, né? E que existem até estudos e tal, enfim, sei lá. E, assim, como tem gente que gosta de levar os seus cristais, né? Que tem essa... De, enfim, acreditar que os cristais são transmutadores de energia. Eu levo o meu Orgonite por um simples motivo. Porque não precisa... Diferente do cristal, não precisa limpar. Não precisa botar no sol, botar no sal, não sei o quê. A Orgonite, ela já vem pronta. E é pequenininho? Agora eu fiquei curioso. Que isso é uma pedrona grande que você tem que carregar. Puxa vida, que... Olha, eu queria muito ter trazido. Conta pra gente. Mas ela é... Ela tem o tamanho da palma da minha mão, assim. É grande? É. Ela é grande. E eu sempre, 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 ela tá no meu camarim. E é bonita? Ela é bonita. Ela não é tão bonita quanto um cristal. Mas ela é bonita. Ela é bonita. Ela tem um, tipo, uma espiral de cobre, assim. Ah, já botaram uma foto. Apareceu a foto magicamente no iPad aqui. Ah, então. Essa é uma Orgonite. Tem formato pirâmide. Tem umas redondinhas, assim. E é uma coisa, um objeto que sempre, quem me conhece no teatro, ou agora, Bom Dia Verônica, tem sempre a minha Orgonite ali. Porque eu acredito que ela estando ali, sei lá, vai... Vai te... Trazer bons fluidos. Que legal. Eu queria que você começasse contando como é que você era criança lá no Rio Grande do Sul. Porque a gente sempre fica tentando imaginar, né? Será que a pessoa já sabia que ela ia fazer isso? Será que era uma pessoa tímida, extrovertida? Ia bem na escola? Como é que era a Tainazinha? A Tainazinha? Você tinha um apelido que era... Ah, minha família me chamava de Tata. E a minha história foi um pouco até diferente, talvez, da... Enfim, é... Diferente, porque eu aprendi a ler muito cedo, com três anos. Minha mãe conta que eu... Sei lá, eu queria muito saber as letrinhas e tal. E ela, despretensiosamente, escreveu. Eu tinha um quadro negro pequenininho, que eu ficava brincando enquanto eu estava fazendo as coisas na casa. E ela escreveu. E aí, diz ela que um dia, magicamente, sei lá, como eu... Você apareceu lendo. Eu comecei a ler, é. E aí, isso acabou mudando um pouco a minha história, porque eu fui direto para o primeiro ano com cinco anos de idade. E... Porque aí, passei por uma série de testes psicológicos, não sei o quê e tal, naquela época lá, e fui para uma escola. E isso... Aí você era a pequenininha da turma? Eu era, é. A minha turma tinha sete anos e eu tinha cinco. E isso foi muito ruim. Foi muito ruim, porque eu não conseguia me relacionar com os meus colegas. Assim, eu não tinha maturidade emocional. Apesar de eu já saber ler e eles estavam sendo alfabetizados, eu não tinha nenhuma maturidade emocional para lidar com as outras crianças. Então, eu era muito sozinha. Então, eu passava os recreios, assim, em cima de uma árvore, assim, pensando na vida, olhando as coisas. Acho que foi só a partir do terceiro ano que eu comecei a ter amigos, assim, na escola. Eu era meio bizarra. E eu acho que esse arquétipo meio de bizarra me acompanhou por um... E o estranho. É, estranho. Hoje em dia, eu estou acolhendo, entendeu? Tudo bem, eu sou meio esquisita, sei lá, não sei. Mas isso foi uma coisa que me apavorou muito nisso da minha vida, na minha infância. Eu me sentia muito deslocada, não me sentia pertencente. Eu queria muito pertencer. Eu queria, sei lá, aí tinha bullying. Enfim, eu sofri bullying desde muito também pequena, por que isso? Porque eu era muito pequenininha, né? Muito... E aí, eu fui aprendendo a lidar com seres humanos, assim, há pouco tempo. Meio na pancada. Meio na pancada. E aí, é muito engraçado, porque eu nunca quis ser atriz, assim. Na verdade, quer dizer, nunca quis. Eu nunca conscientemente quis ser atriz. Porque eu peguei esses dias um diário que estava na casa da minha mãe, que eu tinha 12 anos, e que eu escrevia. Hoje, eu vou fazer um teatro imitando o Charles Chaplin, vai ser demais, eu não sei o quê. Por que o que acontece? Como eu sofri bullying na escola, por N motivos, assim, mas principalmente porque eu era nerd. Tipo, sabe? É aquela coisa dos anos 90, né? O nerd, ele, na época, não... Não estava valorizado. Não estava valorizado. O passe do nerd era bem baixo, né? Era ruim. Era ruim. O legal era ser da turma do fundão, era ser o bagunceiro, era nerd. Eu gostava de falar na aula, muito. Imagina meus amigos, meus colegas querendo ir embora, querendo ir para o recreio lá. Ai, o antigo Egito. Só eu e o professor, assim, interessados no assunto. E aí, enfim, aí rolavam uns bullying bem pesados, assim. Então, uma forma que eu achei, quando eu descobri que eu, quando eu apresentava os trabalhinhos, sabe, da turma, com o teatro, os meus colegas, ao invés de rir de mim, eles riam comigo, do que eu estava fazendo, a minha performance, para mim foi uma descoberta mágica. Então, todos os trabalhos do colégio, até de química, eu passei a apresentar com o teatro. Só que não era uma possibilidade ser atriz na minha família. Não tem nenhum artista na minha família, né? Meu pai é vendedor de pneu, minha mãe é dona de casa, tipo, era uma outra realidade no Rio Grande do Sul, assim. Então, eu não, assim, não era uma possibilidade para mim. E aí, eu gostava muito de escrever, aí eu pensava em fazer jornalismo, mas eu gostava de dançar balé. Tinha muita coisa. Agora, a primeira coisa que eu lembro, que eu pensei assim, eu quero ser tal coisa, eu queria ser cientista maluca. E influência do quê? Eu não sei se foi algum desenho, alguma coisa, mas eu me imaginava, tipo, com um jaleco e cheia de tubos de ensaio fumegantes, assim. Não, porque você tem mais ou menos a mesma idade que eu e eu cresci assistindo TV Cultura. TV Cultura. Passava no Rio Grande do Sul? Passava, o Mundo de Bikman. O Mundo de Bikman. Ah, tá. Então, a minha referência de cientista maluca é o Bikman. É, pode ser que tenha sido o Bikman. Eu não sei muito, porque é muito, assim, muito, tipo, cinco, seis anos de idade. Aí, com sete anos, eu tinha um amigo e aí a gente ficava o dia todo fazendo escavações pra procurar ossos de dinossauro. Eu fiquei, tipo, obcecada com dinossauros. Eu ia saber todos os dinossauros, não sei o quê. Aí, tipo, depois eu fiquei obcecada em achar... Eu quebrava pedra de cascalho com martelo no jardim da minha casa pra catalogar as pedras. Então, eu até achei que eu, em algum momento, eu ia seguir algum... Ser geóloga, assim. Algum caminho científico mesmo, assim, e... Mas, enfim, acabou que não. Fui fazer jornalismo e eu só fui realizar que eu queria ser atriz com 22 anos. E você trabalhou algum tempo como jornalista? Trabalhei. Eu trabalhei desde muito cedo, assim. O meu primeiro trabalho, na verdade, foi como recreacionista infantil. Que legal! Quando eu tinha 16 anos. Porque, enfim, precisava ganhar uma grana e tal. E aí, eu ia lá, cabeção de Pikachu, sei lá, me fantasiava de pateta, enfim. E aí, todo fim de semana, eu trabalhava nessas festinhas, fazia mágica. E é engraçado que também já me deu ali uma cancha de teatro infantil ali. Mas, pra mim, era só uma coisa divertida que eu gostava de fazer. Eu sempre gostei muito de criança, ganhava uma graninha. Mas, enquanto isso, eu fazia faculdade de jornalismo. Ah, porque eu entrei muito cedo na escola. Eu entrei com 16 anos na faculdade de jornalismo. Nossa, e você se formou também, saiu muito cedo. Muito cedo. É, porque a gente tava conversando, antes do programa, a Tainá tava me contando que fez um TCC sobre blogs na época. E eu também fiz um TCC sobre blogs na faculdade de jornalismo. Você falou que fez em 2003. Eu entrei na faculdade em 2002. E eu falei, caramba, mas tem alguma coisa errada nessa conta? Eu entrei em 99, gente, no milênio passado. Quando eu penso que eu entrei na faculdade, há mil anos atrás, praticamente. Vamos pular essa parte. É tipo, vamos pular essa parte, né? Mas em 99, né? Será que tem um público que já tinha nascido? Quando eu entrei na faculdade? Tem, tem. Botem nos comentários quem nasceu antes de 99. Mas eu tenho certeza que tem bastante, gente. É que eles comentam pouco. Eles comentam pouco. Eles comentam pouco. É, porque a nossa geração não é de ficar comentando muito. Eu mesmo raramente comento num vídeo que não é de algum amigo, assim. Num vídeo que não é... Verdade. A gente gosta mais de ler os comentários, né? É, aí eu me divirto muito. Olha esses comentários. Depois, inclusive, tem uma parte de ler comentário que eu vou comentar com você. Mas aí, você trabalhou escrevendo, sendo repórter? O que você fez? Então, eu entrei com 16 anos, fazia a festinha no fim de semana e durante a semana fazia a faculdade. Aí, com 16... Mesmo ainda com 16 anos, eu me voluntariei pra ser monitora de montagem dos curtas da faculdade em 16. E aí, eu comecei a aprender a montar em Premiere e tal. E eu gostei, assim, do trabalho. E aí, o Carlos Gerbasi, que era o professor de cinema da época da faculdade... Porque, na minha época, a gente não existia faculdade de cinema no Rio Grande do Sul. Quem queria estudar cinema, na verdade, fazia jornalismo com uma ênfase lá em cinema. E eu também sempre fui muito cinéfila. Enfim, sempre gostei muito, muito, muito de audiovisual. E aí, pra mim, foi também natural, sabe? Seguir já desde o início esse caminho. E aí, porque eu fui monitora, ele acabou me chamando pra ser a terceira assistente de direção de um projeto pra Globo. Então, meu primeiro estágio oficial da vida foi pra Globo, só que não como atriz. Como assistente de direção? Como assistente de direção. Terceira assistente é aquela pessoa que vai chamar os atores e tal? É, que vai chamar os atores. Mas, assim, eu fui péssima assistente de direção. Porque eu queria ficar, assim, eu ficava... Era o Marco Nanini e o Paulo Betti, né? Porque eu ficava, assim, ouvindo as histórias dele da época do teatro. E eu, nossa, que legal. Daqui a pouco, sabe, o primeiro assistente. O que ele tá fazendo aí? Tá sentada, não sei o quê. E eles me apelidaram também na época de pega-pega. Os câmeras da Globo. Porque eu tinha que ficar pegando o time code na época. Olha só. Ai, gente, é muito, né? Só pra anotar a hora que tinha aí, a hora que deu certo. Ai, a pessoa tá, tipo assim, parece um museu, praticamente. Falando, né? Fita beta. Fita beta. Era uma fita desse tamanho, de alta qualidade. Que só a televisão usava. As pessoas não tinham em casa, né? Sim. Mas se gravava em fita e uma qualidade bem alta, inclusive. É, antigamente eram fitas, pessoas. Não tinha esse cartão, não. E aí eu tinha que ficar cronometrando a cena e anotando o time code de início e de fim. Olha que... Pai, nossa. Que trabalho inútil hoje, né? É. E aí eles me apelidaram de pega-pega porque eu ficava pegando os time codes. E aí eles ficavam me zoando e falavam, ó, pega-pega. Pega uma caixa de color bar lá pra gente. Aí eu, ó, onde, onde? E, enfim, né? Aqueles trotes que tem. E esse foi o meu primeiro estágio da vida. E aí, depois disso, eu me candidatei pra fazer um estágio na MTV de Porto Alegre. Isso logo depois, assim. Então, eu entrei como assistente de produção. Era meio secretária também. Servia o cafezinho, produzia matérias. Traduzindo, assistente de produção é quem faz tudo, né? Quem faz tudo. É quem dá conta do... Exatamente. Todas as tarefas que não tem o nome ali, alguém, assistente de produção, tem que se virar pra fazer, né? Fazer uma coisa bem operacional também, tipo, fechar caixas de fita pra mandar pra São Paulo, sei lá, entendeu? Ficava horas fechando caixas de fita, assim. Eu me sentia, sei lá, o Chaplin, né? Tempos modernos, assim. E fiquei um tempo ali, assim. E aí, tinha uma menina que apresentava e tal, um programa local, que chamava Drops, não sei o quê. E acabou que ela saiu e a Dani, minha amiga Dani, que me descobriu, a Dani falou... E aí, meu apelido nesse escritório era Teenager, porque é Tainá Teenager. Eu era meio Teenager ali mesmo. Tô vendo que já dá pra gente ir anotando a coleção de apelidos aqui. Era Tá, depois é Pega Pega, agora Teenager. Pega Pega Teenager, entendeu? Era muito Amirim, sempre. E aí, ela... Ah, e se você apresentar? E eu, nossa, sabe? Tipo, eu apresentar e tal. Enfim, aí eu fiz um teste lá e acabou que eu comecei a apresentar. Pra ser VJ. Pra ser VJ local da MTV. Mas já é muito legal, hein? Pô, muito legal. Eu tinha... É isso, 17 anos lá. Você era menor de idade ainda. Eu era menor de idade. Eu não entrava nas festas. Nossa, mãe! É, muito cedo. E ali eu fiquei trabalhando... Trabalhava muito, porque eu fazia a faculdade de manhã. E eu trabalhava à tarde e à noite. Porque eu tinha que... Assim, à tarde eu produzia as matérias e à noite eu ia cobrir os shows. Então, eu cobri todos os shows do rock gaúcho da época, assim. Eu entrevistei todas as bandas e... E, pô, na faculdade agora, que antes você era pequenininha e tal, agora você era a única que aparecia na frente da tela e tal. Isso, é. Então, o outro já mudou completamente. Já é o negócio, entendeu? Já mudou de figura. E eu também, assim, nem pude. Eu curti esse primeiro ano de faculdade, mas depois eu também já comecei a virar uma pessoa que trabalhava muito. Então, a galera ia para a festa, não sei o que. Eu não conseguia, não tinha energia. Eu era uma pessoa que dormia, assim, às vezes no bar. Se eu queria ir com os amigos, porque eu trabalhava muito, assim. Eram, tipo, sei lá, 14 horas por dia mais na faculdade, assim. Era uma coisa doida. Mas aí eu fui meio virando também coordenadora do núcleo de jornalismo lá da MTV. Então, eu não só apresentava, mas eu mandava matérias para São Paulo, cobria coisas para os programas deles daqui, vinha para cá fazer treininha. Primeira vez que eu andei de avião na vida. Foi vindo para São Paulo. Foi vindo para São Paulo fazer um treininha na MTV, quando eu tinha 18 anos, assim. Eu já tinha 18 anos e tal. E com 19, foi muito louco. Eu já tinha dois estagiários. Eu era chefe com 19 anos. E foi uma carreira meteórica. Esse investimento de entrar na escola com 5 anos, já está colhendo os frutos com 19. Com 19. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu... Será que é isso mesmo que eu quero fazer, sabe? Eu estava já, assim, numa loucura. Eu estava trabalhando há 3 anos, muito. Já estava me sentindo uma senhora, assim. E, ah, aquela coisa. Não tinha férias, porque, sei lá, era PJ. Não tinha fim de semana. É, fazer plantão e tal. Eu estava meio num burnout aos 19 anos, assim. Foi muito doido. E aí eu queria sair, assim. Eu falei, ah, não vou conseguir essa vida, sabe? Eu estava... Sei lá, eu não conseguia rir, porque eu tinha bruxismo, sabe? Umas coisas assim. Eu estava meio com doenças do estresse mesmo. Porque eu chegava a dormir 3 horas por noite só para... Nossa! É, principalmente na época do TCC. Porque eu tinha que isso fazer... Produzir as matérias à tarde, fazer as matérias à noite, o show que ia até de madrugada, chegar, fazer o TCC e ir às 8 da manhã até na faculdade. Pai nosso! Então, eu entrei num burnout aos 19 anos. Falei, não aguento mais. Não quero essa vida. Assim, não quero. Tipo, não vou aguentar. Imagina se com 19 anos eu estou assim. Aí um amigo meu falou assim... Não, eu falei para um amigo meu, né? Que trabalhava lá comigo. Falei, pô, mas eu... Eu no que eu vou fazer? Eu preciso... Eu pagava... Eu tinha meia bolsa na faculdade. E aí o resto eu pagava junto com o meu pai, assim. Preciso trabalhar? Não tem como e tal. E ele falou... Ah, se você de repente... Já pensou... Eu calço 35. Aí ele... Você tem um pé pequeno? Já pensou em ser modelo de pé? Modelo de pé! Eu, como assim? Ele falou, não, porque eu tenho... Rio Grande do Sul, né? Setor calçadista, não sei o quê. Ele, não, porque tem uns amigos... E o fato de calçar 35 é bom ou é ruim? Eu não sei. Porque é o do modelo do sapato. Ah, é um padrão. É um padrão. Tipo, o protótipo do sapato é 35. Ah, tem um amigo meu que trabalha na Ford. Não sei o quê. Manda umas fotos pra lá. Sei lá. Mas ganha bem isso. O que é? Mas o modelo não é a Gisele Bündchen? Eu não tenho altura. Eu não tenho... Já falei, não tenho mais idade pra isso. Já senti uma senhora. Não, tudo bem. Né? Manda. Não tem nada a perder e tal. Mandei as fotos. E... E aí eu também descobri que eu poderia ganhar, às vezes... Dependendo se eu tivesse muita sorte... Em um dia o que eu ganhava. Em um mês, se eu pô... Aí eu mandei as fotos e tal. E foi muito louco. Porque duas semanas depois eu fui chamada pra ir pra Tailândia. Pra ser modelo de pé ou modelo de... Aí eu fiz... O que acontece? Na verdade eu fiz um... Eu fiz... Ele... Ah, tá. Pode ser modelo aqui. Tá. Voltei trabalhando no escritório, não sei o que. E aí um dia ele... Eu tava lá trabalhando na MTV e ele... Vem aqui, passa aqui rápido e traz um biquíni. Aí eu... Que esquisito, né? Aí fui lá na Ford. Aí eu coloquei o biquíni e eles fizeram uma Polaroid minha. E aí tinha um... O Ming. Né? Que na época ele levava modelos pra Ásia, assim. E aí ele tava lá e... Ah, sim. Ela pode ir, sei lá. E você nem modelo não era. Tinha se candidatado a modelo de pé. De pé, exatamente. E aí... Eu fiz um book, meu primeiro book, com Gustavo Zimbenstein. Aliás, que é meu amigo e que eu fotografiei com ele há duas semanas atrás. E cara... Sei lá. E eu pedi demissão e... E foi pra Tailândia. Fui morar na Ásia quase um ano, sozinha, assim. Nossa! Nunca tinha saído do Brasil. Com 19 anos. Não, aí eu já tinha... Isso aí já tinha... 20... 20, 21, eu acho. E você já tinha terminado a faculdade? Já. Aí eu já tinha terminado a faculdade. Tá. Exatamente. Porque eu terminei a faculdade e segui trabalhando lá. E essa vida de modelo era burnout igual o jornalismo, assim, também? Eu não faço a menor ideia. Ah, era outra história. É, eu falei que eu tinha 19 quando ele falou. Não, eu já era mais velha. Por isso que eu me achei velha. Eu pensei assim... Não, eu sou velha, eu tenho 20, 21. Não sei. Não lembro se eu tinha 20, 21. Acho que eu já tinha 21. Tô velha pra ser modelo. E... Mas enfim, não era velha pra ser modelo. E a vida de modelo aí era uma loucura. Uma coisa muito doida. Porque eu tinha vindo de uma faculdade de jornalismo. Cheia de gente crítica, xarope, né? Os jornalistas, a gente... Eles pegam no pé, né? É. O pessoal que errou uma vírgula já... É, entendeu? Então, uma galera ainda mais de Porto Alegre, né? Porto Alegre, final do século passado. Uma galera onde o Kuners ainda tinha um valor também. Hoje em dia, ninguém... Mas na época, pô, né? Ser meio blasé, assim. Tinha uma coisa bacana, né? Ser blasé. Imagina a pessoa virar modelo. Tinha, tinha. Eu sou dessa geração que era legal ser blasé. É, meio legal ficar assim, né? No barco. Falando mal de modelo, né? Falando mal. Modelo é tudo? Não, tudo. Falando mal de tudo, né? Não, e modelo, pra quem fazia jornalismo, era a última coisa. Ah, gente burra, né? É, eu pensei nisso. Pensavam isso, né? Modelos não pensam e tal. Enfim, aí fui fazer a minha carreira meteórica de modelo. Eu fui porque eu queria muito viajar. Eu tinha esse sonho de viajar. Achei que era uma boa oportunidade também de sair, né? Ali daquela... Daquele burnout que eu tava. E foi muito doido. Ali eu fiz meu primeiro blog, em 2003, quando a internet ainda era mato, né? Não tinha, assim... Totalmente. O blog era uma coisa... Também tinha um coolness. O blog, ele não era, né? Não era pop. Não, era só a gente sabia escrever e tal. Era um jeito de mostrar o quanto você escrevia bem. Isso. Tinha um status bem interessante ali. É. Em 2004 comecei meu blog, na verdade. Porque eu fui... É isso, eu me formei em 2003. Em 2004 fui pra... Pra Aze. Aí comecei um blog chamado Thai, de lá. Porque Thai, Tailândia, Tainá, né? É legal. Legal. Um trocadilho bom, vai. Pô, né? Pra época tava bom, né? Já tava... Não tinha, assim, também tantas... Mas hoje acho que eu gostei. Tudo bem, né? Se você falasse esse nome, eu já não daria outro. Falava, fechou, é isso aí. É. É, muito bom. E aí eu contei a minha... Contava o meu dia a dia ali no blog, no Thai. E meio que eu consegui um público leitor, assim, né? Porque eu lembro que o Globo citou o meu blog. E eu, nossa, caramba. E era meio assim, ah, é uma modelo jornalista que vai pra Ásia e conta suas aventuras de lá. Eu tenho até hoje esse blog. Eu fico pensando, será que um dia eu tenho que publicar? Mas é uma coisa tão... Mas você tem ele guardado? Tenho, eu imprimi ele inteiro. E matei ele depois de uns dois anos, assim. Que legal. Mas... Ah, dá vontade de ler, né? Agora que você tá falando, aposto que vai ter um monte de gente que já tava ouvindo e já digitando, assim, né? Não existe, mas era do Blogspot. Ainda existe o Blogspot? Existe porque eu tenho um blog secreto também no Blogspot que eu fiz em 2004. Ah, você tem um blog secreto? É, era isso. Eu queria escrever, treinar um pouco na faculdade de jornalismo e tal. Eu ficava lá escrevendo uns contos, umas coisas assim. Mas não tinha sucesso nenhum. Só os meus amigos comentavam. E depois eu nunca escrevi nada, mas eu não tirei do ar. Ah, legal. Então tá lá no Blogspot até hoje. Então funciona o Blogspot. Se você, com a tua conta que você usou lá, talvez esteja guardado na lixeirinha. Não, eu matei o meu. Ah, você fechou completamente o filme. Porque eu fiquei assustada depois, lá em 2007, quando lancei meu primeiro filme e comecei a sair na imprensa. O que ia acontecer na imprensa? Ia no meu blog, pegava... E no meu blog eu gostava de escrever, assim, livremente, sabe? Sem filtro, assim. E eles pegavam uma frase e descontextualizavam. E não sei o quê. Começou a ficar com muito xarope, isso. Virou o seu Twitter de hoje, né? Que as pessoas voltam no tempo pra pegar a frase. É, exatamente, sabe? E aí, pra mim, puxa, aquilo não era legal, assim. E aí eu matei o blog. Mas eu imprimi ele inteiro. E tem histórias hilárias, assim, da... Enfim, situações loucas. É porque depois eu fui pra China, fui pra Hong Kong. E até agora você viveu umas três vidas e não virou atriz ainda. É, e nem pensei em ser atriz, isso que é mais louco. Pois é. E eu fazia muito, assim, comercial. Fazia muito comercial de TV e coisa assim, né? Lá na Ásia. E... Mas você não falava no comercial. Não, não falava. É porque falava na Tailândia, na China. É. Mas... E aí eu comecei a gostar, assim, de estar também. Além da... Como apresentadora, eu comecei a gostar de estar... Na frente. Na frente, sei lá, em cena, de alguma forma. E aí eu voltei pra Porto Alegre. E logo depois me chamaram pra Milão. E eu lembro que eu fui pra Milão. No dia seguinte que eu fui pra Milão, eu fui chamada pra fazer um videoclipe. Onde realmente atuava. Era uma história... Era uma banda chamada Gemini de Versi. Italiana. Italiana. Era, sei lá, um CPM 22, a Itália, assim. E aí eu... Era uma coisa... Tinha o carro do De Volta pro Futuro. Perfeito. Era uma coisa... Uma superprodução, assim. E eu era a... Tipo, sei lá. Era uma imitação do filme De Volta pro Futuro. Eu era, sei lá, a mãe do Michael J. Fox. Qualquer coisa assim. Mas a gente tem que procurar muito isso no YouTube. Isso talvez tenha. Isso deve ter. E... E aí... Eu tinha um pouquinho uma coisa de atuação e tal. Apesar de que tinha uma história engraçada. Porque eu cheguei... Era o dia seguinte que eu chegava lá. E aí eu tava deitada no colo do ator, do menino. E aí ele... Aí o diretor... Guarda la mano. Guarda la mano. Eu pegava a mão dele, assim. Guardava, né? Aqui. Aí ele... Não, não. Guarda la mano. Guarda la mano. Aí eu... Tá, pô. Que comigo? Por que o cara quer que eu guarde aqui a mão? Guardar no coração. Eu ficava, tipo... Tentando muito dele. Não. Guarda la mano. Aí eu entendi. Guarda é olhar em italiano. Ah, entendeu? E eu, assim, não sabia mais onde enfiar a mão no cara. Guarda. Guarda la mano. Guarda la mano. E eu atar. E, enfim. Várias situações. E aí o que acontece? Eu comecei a fazer coisas lá que os diretores começaram a falar... É o Natrit. É o Natrit. É o Natrit. E eu... Nossa. Aí lembrei da coisa do teatrinho, da escola, do palco, do balé, que eu gostava. Aí eu... Será? 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 Será porque eu sabia que essa carreira de modelo não é uma coisa que ia pra frente, né? Eu tava ali meio num sabático, sei lá, assim, ganhando um dinheirinho e viajando, que era uma coisa que eu queria. Mas eu disse, pô, será? 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 Aí um dia eu... Cara, é muito louco. Foi quando eu vi a neve pela primeira vez, que eu virei uma criança de cinco anos e comecei a jogar a neve pra cima, assim, tipo, fiquei, sei lá, voltei, regredi mesmo no tempo. E eu falei, cara, que louco. A coisa que eu mais gostava de fazer na vida era brincar. Eu queria poder brincar pra sempre, na verdade. Eu queria trabalhar no escritório, como eu trabalhei, eu queria brincar. Qual a profissão que eu poderia brincar pra sempre? Eu, hum, atriz? E fui assim. De alguma forma, sim, né? Sim. De alguma forma, sim. To play? É. É. Em inglês é o mesmo verbo. Exatamente. Então, a minha... Olha o que demorou pra eu chegar. E hoje, assim, quando umas pessoas falam, sabe? Eu não sei o que eu vou fazer da vida, eu quero mudar de carreira, eu quero... Pô, eu sou muito... Eu procuro entusiasmar muito a pessoa fazer isso. Eu acho que nunca é tarde, sabe? Pra gente descobrir o que a gente tá afim de fazer mesmo, assim. E trocar, né? E trocar. Sem medo, sabe? Se você sente que realmente a tua verdade, o teu prazer tá ali no outro lugar. Mas aí, você começou a estudar alguma coisa? Ou já foi chamado pra uma peça? Ou... Porque você já começou a fazer... Fez filme logo em seguida, né? Então, aí eu... E filme é uma coisa mais pesada, assim. Tem que ser alguém pra fazer isso. Alguém tem que entender que você manda bem mesmo, né? Pois é. Eu voltei pro Brasil, eu tinha que ficar seis meses na Itália, né? Só que eu... Eu também não tava mais aguentando aquela vida lá de modelo. Eu achei... Sei lá. Eu tava meio... Não achando nada a ver. E aí, eu já queria voltar mesmo. Eu pensei... Ah, acho que eu vou voltar e vou começar a estudar teatro. Aí, eu voltei pro Porto Alegre e eu falei com... Uma amiga minha, Kika Martinez, que é minha amiga até hoje. Passou o Natal descendo com ela. E a Kika, ela tinha uma história parecida comigo. Ela era da mesma faculdade de comunicação. Ela também era modelo da Ford. E ela tava se mudando pra São Paulo pra tentar a carreira de atriz. Ela falou assim... Ah, eu tô indo pra São Paulo porque é lá que o teatro acontece. Lá que é o melhor lugar pra estudar e tal. E eu... Pô, São Paulo... E aí, eu vim morar com a Kika. Em São Paulo. Fiz uma malinha, comprei uma passagem promocional só de ida. Fiz assim... Tchau, Porto Alegre. Nunca mais eu vou voltar. Assim. Tipo... É assim, sabe? Tipo... Nem pensei que eu voltaria. Acho que assim... Sabe? Eu tô indo. E aí, cheguei... E aí, eu lembro que eu vim... Comecei... Me inscrevi num curso de atuação, assim. E fiz um curso por seis meses e tal. E aí, nisso, o Beto Branche tinha me chamado pra fazer assistência de direção do filme Cão Sem Dono, assim. E ele me botou pra entrevistar as meninas e tal. Que tinha uma história de modelo, não sei o quê. E aí, eu comecei a entrevistar. E aí, ele não achava, não achava, não achava. E aí, um dia, ele... Foi você. É, a Bianca Vilar, que é minha amiga também até hoje, falou... E se você... Ah, não! Na época, o Léo Gama, da Globo, veio aqui pra São Paulo, fez uns testes com umas pessoas e eu passei pra fazer a oficina de atores da Globo. Foi isso. E aí, eu fiquei entre escolher. Ou eu era assistente de direção do Cão Sem Dono, ou eu faria a oficina de atores. E eu falei pro Léo, poxa, Léo, mas assim, esse filme é tão especial, Beto Brandt e tal. Ele falou, você quer ser assistente de direção ou atriz? Eu, atriz. Ele, então, vai fazer a oficina com a gente. E aí, eu cheguei pra falar pra minha comadre hoje, que a Bianca hoje é a minha comadre, é a madrinha do meu filho. Eu falei assim, olha, eu, infelizmente, vou ter que largar o projeto, porque o meu foco, eu botei na cabeça que eu quero ser atriz, eu vou ser atriz. E agora, eu fui chamada pra oficina de atores da Globo. E aí, ela falou assim, a Bibi, eu lembro até hoje. E se você fizer a Marcela, aquele destaque carioca? E eu, ah, bom, se eu fizer a Marcela, aí tá dentro do... Já, já, é a atriz também, né? É, tá dentro do... E a protagonista do filme, né? E foi muito legal que eles apostaram. E mais uma vez, você tava de assistente de direção e virou pra frente da câmera, né? Pra frente da câmera. É, então, é o chamado, né? De novo, é. De novo a mesma história. Uma coisa doida, assim. Não sei o que teria acontecido se eles não tivessem me chamado e eu tivesse ido pra Globo, né? Como assistente de direção... Aliás, como lá da oficina, talvez eu tivesse começado pela Globo e não pelo cinema. E me conta uma coisa. Quando você foi... Você começou a ficar famosa de verdade. Imagino que tenha sido fazendo novela. Que as pessoas começam a reconhecer na rua e tudo mais. E como é que é isso? Porque... Uma... As pessoas me reconhecem bastante na rua. Eu vou no supermercado, é meio impossível sair do supermercado sem alguém ter falado. Pedido pra tirar uma foto, falar desse manual do mundo. Mas as pessoas me reconhecem pelo que eu sou de verdade. Então, beleza. Ah, gosto do que você ensina. Gosto das experiências do Manual do Mundo. Mas sendo atriz é outra coisa. As pessoas te reconhecem pelo personagem. Quando você chegou aqui no Manual, na hora eu olhei a Verônica, sabe? Já imaginei você com uma arma aqui. Alguma coisa assim, sabe? Sacando uma arma. Falando duro, assim. Sim. Alguma coisa assim. Então, como é que é isso? Olha, eu fiz o protagonista de uma novela no SBT. Foi a primeira novela que eu fiz. Foi depois do Cão Sem Dono. E ali eu senti um pouco já, porque São Paulo tinha uma audiência, assim, grande, né? Essa novela e tal. E aí depois eu fui pra Globo. Aí eu fiz uma novela, assim, da sete. Não, da seis. Que aí não é tão, né? Não tem tanta visibilidade. Mas aí a minha... Já começa, né? A minha personagem que realmente as pessoas me reconheciam muito na rua foi Paula Cortez de Insensato Coração. Que era uma novela das nove. Numa época que a novela das nove dava 40, 45 de bop. Que hoje em dia... É muita coisa 45 de bop. É, e hoje em dia... Pra quem tá ouvindo, é milhões de pessoas. E eu fiz uma personagem bem patricinha, assim, com cabelo curto, assim. Isso foi em 2011, 2010, 2011. E era uma personagem insuportável. Ela era insuportável. E eu fazia de propósito ela mais insuportável. E isso cola, não cola? Muito, muito. As pessoas me tratavam mal. Eu me lembro que uma vez eu fui no restaurante, assim, e... A moça que tava me atendendo me tratando super mal. E eu, nossa, né? Que mau humor e tal. E eu virei de costas e a Tute, minha irmã, tava junto e disse que quando eu virei de costas, ela fez assim... Ai! Tipo, sabe? A Paula da novela. Uma coisa assim. Mas o pior é que a pessoa associa com a fisionomia, né? Começa a ficar com raiva do teu rosto. Começa a ficar com raiva. Exatamente. E tinha uma coisa... A Paula trazia... Porque a Paula era nojenta mesmo. Era nojenta. E eu carcava. Fazia ela nojenta. Porque eu pensei... Ah, se é pra fazer uma nojenta, eu não vou fazer. Sem medo, né? E... E no fim, isso é brincar mesmo? Assim, você se sentia desse jeito que você esperava quando você tava jogando neve pra cima? Isso se realizou? Sim, realizei. Realizei. É totalmente brincar. Pra mim, é totalmente brincar. Hoje eu vejo meu filho de sete anos, tipo... No mundo dele, né? Que tá acontecendo. Ele sei lá o que tá acontecendo ali naquela imaginação, né? Ele bota uma fantasia, não sei o que. E é totalmente isso. É totalmente. Eu vejo que atuar é muito brincar. Claro que a brincadeira, ela fica séria quando o assunto é sério e tal. Mas, em última instância, você tá brincando que você é outra pessoa, assim. E eu acho que flui muito melhor quando brinca também. Se você começa a racionalizar e ser muito adulto, você destrói. Vai perder, né? É. É a interpretação. E ali eu comecei a ver essa coisa do público, né? E foi uma coisa que eu fiz muitas novelas depois. E foi gradativo. Existe uma... Hoje existe uma polêmica de se você é influenciador, você não pode ser ator. Porque tem o DRT e não sei o que. E você era jornalista. Nunca você enfrentou esse problema de... Pô, você não... Não, eu tenho... Eu fiz a DRT porque o que acontece é que eu fiz o... Eu tinha feito um curso, né? De seis meses, não sei o que. E aí depois eu fiz esse filme. Eu fui convidada pra fazer o filme, esse... O Cão Sem Dono. E aí no filme eu ganhei prêmio com melhor atriz. E aí aquilo ali já... Ah, isso já está garantida. Já fez o currículo que não vai mais ter. Não, aí eu consegui ver a DRT. Então é, porque o DRT precisa ter uma experiência, né? Isso. Mas eu era uma... Eu tinha consciência que eu era uma... Apesar de ter sido bem reconhecida no meu primeiro trabalho, eu me considerava uma atriz aprendiz. Até nas entrevistas. Na época foi muito louco, porque eu dei entrevista pra tudo quanto era lugar. Assim, o primeiro trabalho, sabe? E eu falava. Eu sou iniciante, tô aqui aprendendo e tal. E de fato, depois eu fui fazer todos os cursos. Eu falo que eu fiz a faculdade depois que eu escolhi, porque eu fui fazendo cursos modulares, assim, de tudo que eu achava que eu precisava, sabe? Vários tipos de dança, clown, canto, voz, sabe? Várias coisas que eu precisava me instrumentalizar pra aquilo que tinha acontecido na minha vida, assim, muito rápido, sabe? Pra poder fazer bem feito. É, exatamente. Pra estar preparada pras personagens que viessem, assim. E é isso que eu queria saber de Verônica. Porque você fica num papel ali meio de heroína e uma coisa muito física, de ter que botar o pé na porta, correr, andar de moto, tirar arma, socar alguém. E tudo isso, você teve que se preparar de alguma forma fisicamente até pra isso, não? Muito, muito, muito. A minha preparação física de Verônica, inclusive, mudou, assim, eu nunca tive algo físico tão intenso, assim. Eu precisei aprender luta, eu precisei... Eu treinava quatro, cinco vezes por semana, assim, principalmente pra segunda temporada. Ah, boxe chinês, boxe... Que tem mais a cara da série mesmo, que é a que você vai... Boxe chinês e boxe normal, assim, um pouco de Muay Thai. Eu fiz também um pouco de Krav Maga, que é essa coisa de defesa pessoal, né? Porque tem muito golpe, muito contra-golpe que a Verônica dá. E uma coisa super, enfim, louca que eu fiz aula de tiro, né? Eu tinha que aprender a atirar, de fato. Porque eu tinha que manejar a arma. E assim, a primeira vez, um policial que me treinou, eu fiz laboratório na Delegacia de Homicídios do Rio. E o policial que me treinou, quando ele botou a arma na minha frente, eu... Nunca tinha pego uma arma na minha... Nem queria, né? Tinha um pouco de aversão. E aí eu entendi que eu não podia ter aversão, porque a arma fazia parte do corpo da Verônica, assim, né? Tá sempre aqui a arma. E ia se sacar a arma, tinha que ser muito rápido e carregar. E aí eu fui, né, pro CORE, lá do Rio de Janeiro, pra aprender a atirar de fuzil, de pistola. Aí na série, como é que é? O que tem na arma ali pra atirar? É uma bala falsa, qualquer coisa assim, uma escuretinha? Não, hoje em dia é ar. Ah, tá. Depois de tudo que aconteceu... É, porque o Festim já viram que deu muito problema, né? Então é ar. Mas toda... Depois eles colocam na pós o foguinho, né? O barulho. Mas toda... Eu tinha que ter muita intimidade com essa arma. Bom, eu treinei tanto, porque eu precisei treinar tanto pra não mostrar essa aversão que eu tinha. Eu precisava realmente me acostumar, assim. Igual quando eu fiz uma fotógrafa na Globo, que eu andava com a câmera pra tudo quanto é lado... A tela fazer parte do meu corpo. A arma também. E aí aconteceu um fato curioso, que eu dormia à noite, às vezes, e sacava a arma. Dormindo. Você imaginava que ela tava ali. É, sacava a arma, assim, sabe? Eu sonhava que tava fazendo cena, sei lá. Porque a primeira temporada são oito episódios. Eu fiquei seis meses gravando. E aí uma hora você... Todo dia, assim, né? Uma hora você, sei lá, se mistura com aquilo ali. E pra segunda temporada, a preparação física foi mais intensa ainda. Porque aí... Tem mais ação, né? Tem mais ação. Eu tinha mais cenas de luta. Tinha moto. Tinha... É... No fim das contas, alguém percebeu que você dava pra coisa. Que funcionava bem. Vamos investir nessa. É, a coisa da ação, né? O Rafa falou, assim, pô... Enfim, eu fiz também na primeira temporada uma coisa de Precision Driver. Que fala... Na primeira temporada, eu não queria dubler de jeito nenhum. Eu queria fazer tudo aí. a coisa do carro. Eu dirigia o carro. Sei lá, cheio de... Todo... Cheio de tiro, né? Porque na cena, o carro era blindado e tinha um fuzilado o carro. Fica todo... E tipo, assim, umas cenas muito loucas de carro eu fiz, assim, também na época. Então, era adrenalina. Na última... Verônica, pra mim, é uma adrenalina, assim. Sempre na última. E conta pra gente o que é o laboratório. Você vai lá na delegacia e fica vendo o trabalho deles pra entender como é que esse trabalho acontece. Eu sempre procuro aprofundar muito nesse laboratório inicial, né? Como é uma série, esse laboratório eu fiz só na primeira temporada. Não achei necessário na segunda porque até ela para de ser policial, né? Isso tá mais presente na primeira temporada. Na segunda temporada, ela já vira outra coisa, né? E eu fiquei ali acompanhando algumas semanas. Eu colei numa escrivã porque eu pensei, né? Vou ver tudo o que ela faz. Mas aí conheci muita gente na delegacia. E os legistas, enfim, o delegado... E deve ser uma realidade pesada que é mais ou menos o que é a série, né? É super pesado. O Gilvan, que é um investigador, assim, que me ensinou muita coisa, assim. Ele é investigador há 20 anos na Delegacia de Homicídios do Rio. Então, imagina o que esse cara não viu. Ele arranca a confissão dos caras que mataram, né? Então, assim, as técnicas para investigar, as técnicas para arrancar uma confissão, para fazer a pessoa se abrir e tal. E eu também vi... Acabei vendo casos reais de feminicídio, assim, que foi muito pesado para mim, assim. Mas que eu achei que era necessário, sabe? Uma... Cenas de crime, né? E aí o Gilvan me explicou, assim, o que que na cena de... Como analisar uma cena de crime, o que que isso quer dizer da história daquela pessoa, daquela mulher, no caso, assim. E aí eu entrei em contato com uma realidade muito brutal, né? Porque uma coisa é esse machismo que atravessa todas as mulheres o tempo todo, mas, assim, na rua, não nas profissões, outra coisa é você ver o... Ver a última consequência disso, né? A última consequência, o resultado mais catastrófico, assim. E muitos casos que a gente nem ouve falar, né? Porque os que saem no jornal é isso aqui, né? Tipo, todo dia, toda hora. E... Enfim, aí isso, para mim, foi bem importante, assim, sabe? Para eu fazer a Verônica. Nossa, que legal. Dá para aprender... Que legal, não, o que aconteceu. Mas que legal aprender tanta coisa, né? Cada vez tem que, enfim, fazer um laboratório diferente, entender como que pessoas que têm aquele perfil vivem. Eu acho... Cada personagem é um universo. Cada personagem é um universo. É isso que eu sou completamente apaixonada pela minha profissão, assim. Eu não consigo pensar em fazer outra coisa, porque... Olha quantas vidas eu tive antes, né? De ser atriz. E eu sempre fui muito inquieta, né? Eu falava até para as minhas amigas. Ah, eu queria ter mini-vidas. Eu queria ter... Uma hora ser, sei lá... Médica voluntária num... País distante. Outra hora eu queria... Sei lá... Poder ser velejadora. Eu tinha uma ansiedade de que eu achava que uma vida era pouco, assim. Cara, uma vida... Uma vida, você tem que escolher uma coisa. Uma vida é pouca coisa. Eu queria experimentar. Eu sempre tive uma sede de experimentar, sabe? Tem gente que gosta de fazer... De ver a vida como um grande mergulho. Eu gosto de menu degustação, assim, sabe? E eu acho que a forma mais, assim, concreta que eu tive para fazer da vida um menu degustação de experiências é ser atriz, assim. Porque a gente... Cada personagem traz um universo. Tem uma coisa que eu queria conversar com você que não tem a ver com ser atriz, mas tem tudo a ver com o Manual do Mundo, que é a casa que você tem no interior e que é uma casa sustentável, que tem energia própria, um jeito diferente de lidar com o esgoto, de tudo mais. É comigo... O que é essa casa? Essa casa é um sonho realizado, assim. Acho que eu sempre tive esse sonho de fazer uma casa autônoma. Não sei se é uma paranoia, assim, de que... Ai, isso ia acontecer alguma coisa. Eu quero uma casa, tipo, que tenha água. Sei lá, sabe? Eu ficava meio nisso, tem uma coisa meio, tipo... A gente vive numa época meio apocalíptica, né? Tem uma coisa rondando no ar, assim, de tipo... Ai, o que vai acontecer com o mundo e tal? Eu tinha um pouco essa... Depois da pandemia, a gente sabe que também não é tão nóia, assim, né? Exato. Realmente... É, de alguma coisa acontecer, né? Essa casa foi depois da pandemia que você montou. Foi. Mas eu já tinha esse pensamento antes. E, ao mesmo tempo, eu queria fazer uma experiência de uma casa sustentável. Como é que é? Ah, isso a gente adora aqui no Manual. Queria fazer essa experiência, assim, né? Do meu lado, o cientista é maluca. E... E aí, eu fiquei um tempo procurando terrenos e tal. E aí, achei esse terreno no alto da Mantiqueira, assim. E tinha tudo o que eu queria, assim, né? Tinha uma quedinha d'água ali perto. É... Tinha uma casinha que era de 40 anos já, de uma plantação de um... As pessoas que tinham esse terreno e tinham plantação de batata. Então, era uma casinha super humilde, assim, pequenininha. Que eu pensei, eu não vou tirar essa casa daqui. Eu quero reformar essa casa, dar um tapa nela e fazer ela aqui. Porque eu achava que eu também fazia parte da sustentabilidade também não ter um... Não adianta falar, eu quero um luxo sustentável. Luxo sustentável não é sustentável, assim, né? Apesar de que a palavra sustentabilidade em si também já tem questões, né? Nada é tão sustentável. A gente estando aqui já... Já está causando estrago. A gente sempre está causando estrago, mas digamos que é a redução de impacto, né? Não, e acho legal também essa ideia de chegar no limite, né? Até onde eu consigo... Vamos tentar ver até onde a gente consegue se sustentar. Exatamente. E aprender também a reduzir, sabe, os recursos de ter a energia elétrica, de ter uma consciência do que que é, o que que eu posso ligar nessa casa, quanto de energia elétrica eu tenho. Eu achava que isso seria bem educativo para o meu filho também. Então, a gente pegou essa casinha pequenininha e a gente reformou ela. E ela já tinha um fogão a lenha lá. E aí a gente... E já tinha uma serpentina que levava para o banho. Então, assim, a gente tem um banho de hotel, assim, praticamente, porque... Uma água quentona. Uma água que super funciona do fogão, que a gente faz questão de cozinhar ali a lenha. Eu botei duas boquinhas, um fogão de duas boquinhas, assim, auxiliar. Porque, sei lá, a lenha molhou, não sei, né? Alguma coisa aconteceu, eu não consegui... Não tenho fósforo. Apesar que tem que ter fósforo para ligar o fogão também, mas enfim. Um fogãozinho, mas a gente sempre cozinha a lenha e é muito frio lá. Então, acaba que aquece o ambiente e aquece o banho, que dá um banho maravilhoso, assim. E a lenha você tira de lá também. A lenha tira de lá. A lenha tira de lá, gente. Porque é plantada lá. É, exatamente. Essa floresta de eucalipto que tem lá, né? E a gente quer, aos poucos, substituir essa floresta por um... Uma parte agrofloresta e outra deixar o mato tomar conta. Uma mata mais nativa. Mais nativa. Deixar tomar conta mesmo. Porque a mata nativa é a mata atlântica, né? Nossa, é lindo de morrer. Essa é a mata nativa é muito bonita. É lindo. Só que, assim, a floresta de eucalipto, infelizmente, ela fica uma monocultura, né? Ela rouba tudo. E é difícil, porque você corta e ele nasce broto de novo, né? É, ele é bem resistente. Aliás, é por isso que a gente usa como papel, como móveis, como tudo. Porque é uma árvore que cresce muito rápido. É, a gente cortou algumas, assim. Eu fiquei morrendo mesmo dos eucaliptos. Morrendo de pena de cortar. Porque é horrível, né? Quando corta o eucalipto, ele chora, né? Tem um, tipo, um óleo que sai dele, assim. Mas, enfim, a gente tinha que cortar até por causa da fotovoltaica. E, de fato, a gente quer tirar ele de lá, porque a gente quer que entre a diversidade. As outras árvores, né? É, a gente quer a diversidade lá e não essa monocultura ali. Então, só que a gente tirou e eu fiquei com pena aí. Tinha a possibilidade de botar um óleo para ele não nascer mais. E eu, ai, não, não bota o óleo, deixa ele nascer. Ai, nasceu a tolceira de eucalipto de novo. Porque, assim, menos de um ano, estava tudo de pé de novo. É muito impressionante. Sim, sim. Aliás, a natureza é muito impressionante, né? Porque, mesmo ali no lugar onde tem essa queda d'água, eu... Era um pouco mais desmatado e tal. E eu falei, deixa o mato tomar conta. Cara, tá lindo. É só deixar o mato tomar conta que, tipo, um paisagismo perfeito, assim. E também essa casinha tinha uma fossa, tal, da fossa de sumidouro. Que é uma coisa muito comum no interior, né? Que nada mais é do que... Um buraco no chão. Um buraco no chão que vai tudo para lá. E aí, imagina, né? Eu pensei, pô, essa água é a água que eu vou beber. Porque eu pego, né? Desse córrego, eu pego e mandei testar lá. Dá para pegar. Canalizo para... Nossa, isso é tão raro, né? Você ter uma mina de água limpa. Não é nenhum poço. Nossa, a água já... Ela brota do chão e você pode beber a água. Pode beber, exatamente. É uma coisa que a natureza deu para a gente e a gente já não existe mais, né? Muito, muito, muito. É, na verdade, essa que a gente bebe até não é nem de mim, né? É do córrego mesmo que eu mandei testar no laboratório. E, assim, para beber eu tenho que passar por uma filtragem de barro. E lá em cima também, para entrar para casa, eu botei um sistema de filtragem para ela... Porque eu abri o chuveiro e vinha folha, sei lá, sabe? Entupir, assim. Vinha uma laminha, né? É, vem uma laminha. Então, eu botei um sistema de filtragem lá e essa que a gente vai beber, a gente coloca no filtro de barro. Mas ela fica perfeita, assim. E aí, o que acontece? Eu pensei, pô, como é que eu vou botar uma fossa de sumidouro do lado da água que a gente bebe, né? Que, aliás, aqui, coisa, né? O ser humano, assim, ele faz uma coisa que é muito equivocada. Que faz cocô na água que bebe, né? Faz, faz. É, tipo... Inclusive, aqui em São Paulo, a gente bebe bastante essa água. É, a gente bebe bastante do cocô, bebendo água, negócio assim, né? Vai enchendo de químico para poder beber a água do cocô. Entendeu? Quando, na verdade, o cocô na terra vira fertilizante, né? Se a gente soubesse dar um jeito e vira gás, né? Mas aí, o que você fez com a saída do banheiro? Aí, eu peguei e botei um biodigestor. Tá, e consegue gerar gás. Não, eu ainda não gero gás, porque, assim, eu também não... Como eu não consigo ir muito para lá, por causa da infusão do trabalho, para eu gerar gás... Não tem cocô suficiente. Tipo isso. Eu teria que ter, assim, um galinheiro, alguma coisa, eu ainda não consegui botar lá. Mas, assim, é uma coisa que no futuro, principalmente se, sei lá, ficar mais tempo lá, é uma coisa que eu pretendo. Mas o biodigestor, o que ele faz é uma solução muito simples e não é cara. Eu não sei por que que isso não é usado mais em larga escala, sei lá, pelo estado, assim. Ele é um... Tem umas bactérias dentro, tipo, sei lá, um tonel, assim. Que aí, todo esgoto, tanto da pia quanto do banheiro, vão para lá. E aí, tem umas bactérias que biodigerem esses detritos. Que comem, né? Comem. E aí, jogam a água 80% tratada para o solo. 80% por quê? Porque ela não pode beber, mas ela é cheia de nutrientes para o solo. Inclusive, é recomendável fazer horta. Em volta. Em volta do biodigestor que há... Não, em volta do biodigestor, assim, tudo cresce, assim, verde e tal. Sabe? Tipo, e pronto. Porque, claro, tem que ir, sabe? A gente tem que ciclar, né? Por isso que a gente fala tanto reciclar. A gente tem que ciclar com o planeta, né? Ele comporta essa digestão do nosso material orgânico, mas não para botar na água. Sim, tem que passar por alguma coisa... A terra é que come. E produto químico na louça, assim, você tem que tomar cuidado com o que você está colocando? Ah, na verdade, nem tem tanto essa... Não teve essa orientação da empresa, né? Mas eu só uso o biodegradável. Isso também na minha casa de São Paulo, assim, mesmo... Ah, tá. Não faz diferença nenhuma porque São Paulo inteiro não está, sei lá, não está usando. Mas eu faço questão, assim, de usar. E até porque para a gente mesmo é melhor, né? Então, eu uso... Aí, a esponja que eu uso, ela é feita de fibra de coco. Então, eu quero também agora, que eu consegui terminar a obra... Porque a obra foi lenta, né? Imagina, na pandemia. Eu quero fazer uma composteira grande, né? Essas do campo mesmo, não essas de caixinha, né? Sim. E aí... Hã? Não, eu tenho uma minhocasa aqui em São Paulo. Aham. Onde eu coloco vários restos de comida. Mas a minhoca é muito fresca. A minhoca só come fruta docinha. Então, ela come mamão, melancia, banana, maçã. Agora, eu estou querendo fazer uma composteira termofílica, que é essa que você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar res de feijão, carne e tudo. Que vai. A gente fez um vídeo até sobre... E como é que é uma termofílica? Depois eu vou... A termofílica é diferente porque ela tem que ser toda furadinha para ventilar. Ela não pode ser... A minhoca fica bem fechada, bem úmida. A termofílica tem que ventilar, se não nascem umas bactérias ali que não prestam. E também você tem que colocar um pouco de coisa seca junto. Folha, serragem. Ah, sim. Essa que eu quero fazer. Para ir... Para ir alternando com as coisas de proteína, que é o que... Sim. Que é o que mais pega, né? É o que é mais difícil de... De digerir. Mas você pode colocar, por exemplo, copo de papel, papelão, papel higiênico, papel... Lenço de papel. Aí é muito legal. Muito. Porque grande parte do lixo vai para isso, né? E tudo a terra digere, né? Sim, vai. Vira terra boa isso depois. Isso que é o duro, né? Vira terra boa, vira alimento. Para a terra, né? Isso é muito... Muito doido. E energia elétrica? Você foi falando, eu fui dando check na casa. Assim, ah, resolveu esgoto, né? Resolveu o entorno, esquenta a água. A energia elétrica... Eu tinha também esse sonho de ter uma casa off-grid, não ligada no sistema de luz. Ah, sei lá, porque também, assim, tipo, não chegava poste onde a gente tinha e eu já não queria, entendeu? E aí, tipo assim, tinha que fazer um projeto e não sei o que. E eu... Ah, sei lá, ficar dependendo da luz da cidade. E aí, não sei, eu queria uma casa sem boleto também. Eu queria uma casa zero boleto. E você conseguiu, né? Sim. Não tem boleto. Não, minha casa é zero boleto. E... E aí, a gente botou placas fotovoltaicas, aí tem uma bateria e, assim, eu tenho geladeira, tem o freezer da geladeira, eu consigo viver, assim, é uma casa pequenininha, de dois quartos, mas eu consigo, assim, fazer tudo o que eu quero ali. Que legal. E aí, o teu filho deve estar curtindo, né? É uma coisa muito, muito diferente. Muito, muito, muito. Agora, a gente terminou a parte estrutural, agora a gente quer essa relação maior com a terra, né? Então, eu estou me inscrevendo até em cursos e eu queria fazer, aprender mais, sabe? Sobre sistemas agroflorestais, agricultura sintrópica, permacultura, são coisas que eu me interesso, assim. Que legal. Agora, eu já fiquei curioso para fazer várias experiências dessas no Manual do Mundo. Já quero fazer... A gente podia fazer, né? A gente tentou fazer um biodigestor aqui, mas deu tão errado. Ah, é? A gente fez com cocô de vaca, que é o biodigestor mais para produzir gás. É menos para você ter um esgoto limpo. Vai ter o esgoto limpo no final que vai virar terra, mas o objetivo é produzir gás para você poder cozinhar com ele. A gente pegou uns 50 quilos de cocô de vaca fresco, tem que ser fresco, botamos dentro de um tambor imenso de 200 litros. Aí tem todo um negócio para você tirar o gás, para medir o quanto tem lá dentro, como você vai colocar a nova... Aham. O novo alimento. E todo o resto de comida a gente ia jogando lá dentro. Aham. Só que a gente ficou um mês ou mais jogando o resto de comida, toda a equipe do Manual do Mundo e não deu gás. E no final a gente tinha um lindo tambor de 200 litros, cheio de uma massa nojenta, que a gente não sabia... O que fazer. O que fazer com aquilo e era um cheiro horrível. Sim, imagino. E mais, né? 200 litros acaba sendo mais ou menos 200 quilos. Como que você tira aquele negócio do lugar? Caramba. Conclusão, a gente teve que juntar uma galera, colocar em cima da caminhonete e eu levei para o sítio dos meus pais lá em Piedade, uns 100 quilômetros daqui, para poder despejar aquilo na Sueli, num lugar que não causasse nenhum dano e não deu certo. E o que você acha que deu errado? Eu acho que a gente não conseguiu fazer a cultura de bactérias direito. Depois a gente fez um pequenininho, bem menor, que funcionou, mas era mais para experimentação. Não daria para ele tocar um fogão, por exemplo. Mas é que o biodigestor eu acho que é uma coisa que para uso doméstico, assim, eu acho que ele é um pouco mais complicado mesmo. O que eu achava que seria incrível é a gente... Imagina uma cidade produzindo isso. Sim, tudo que vai no Rio Pinheiros. E a gente extrai o gás, tem que furar a terra para extrair o gás, sabe? Sim, a gente está produzindo gás o tempo todo. Só que a gente está fazendo na nossa água, que a gente bebe e tem que gastar com a coisa química e tem que se intoxicar. Tipo assim, está tudo errado, sabe? Enfim, enfim. Tainá, eu queria te perguntar sobre você estar sendo diretora agora. Você está fazendo um documentário. Estou produzindo e dirigindo junto com a Fabiana Vinitz um documentário que se chama Apolo. Ele está em processo de montagem ainda, né? Então, assim, a gente está entendendo para onde que é, para onde que a gente vai direcionar. Mas ele é... Montagem já é uma... Já está editando. Você já captou, já gravou. Sim, sim. Acho que eu vou abrir mais câmera ainda, porque o Apolo já tem dois aninhos, assim. Então, acompanhou a gravidez do Lorenzo. O Lorenzo engravidou da Isis durante a pandemia. E aí a gente acompanhou a gravidez dele até o parto. E agora eu queria abrir câmera para mostrar como é que está a família, assim. Tá, é um casal trans. É um casal trans entrado, é. Que teve um filhinho. Que muito interessante. É. E esse papel de diretora é a primeira vez que você está... Eu já tinha dirigido um documentário na época da faculdade. Eu fiz um documentário sobre o Teatro São Pedro, de Porto Alegre. E, assim, dirigi coisas na época da MTV. Cheguei a dirigir dois programetes e coisas para TV, assim. Mas doc e filme, valendo, é a primeira vez. Porque é mais uma virada de novo, né? É mais um cargo diferente que você está... Mas o engraçado é que esse eu acho que é até mais um resgate. Porque eu, assim, no audiovisual, além de ter sido assistente de direção, eu fiz assistência de montagem também. Depois a coisa da montagem, ela também cresceu um pouco na minha vida. Eu quase virei montadora. Só para quem está ouvindo e não sabe o que é montagem, é pegar as cenas que foram gravadas e cortar e editar, né? Editar. No cinema é mais... Era uma coisa que eu gostava muito, assim. É, exatamente. E eu fiz também... Fiz até continuidade. Fiz algumas coisas atrás da câmera, antes de eu... Que já tem tudo a ver com direção. Então, eu acho que, para mim, é um resgate, assim. Bem ou mal, eu estou no audiovisual desde os meus 16, 17 anos, assim. Então, sabe? É natural que agora eu queira também me ver como produtora. Eu pretendo muito, assim. Eu fiz curso de roteiro também. E a própria filosofia que eu fui estudar é também por causa disso, assim. Porque eu pretendo também resgatar essa parada de escrever, que é uma coisa que sempre teve em mim. Como é que foi esse negócio de estudar filosofia a essa altura do campeonato? Filosofia contemporânea na pandemia, né? Filosofia contemporânea. É. Tá, que eu já nem sei mais o que é. Porque se falasse que isso é filosofia clássica, você foi estudar, sei lá, os autores antigos e tal. Tem também, na filosofia contemporânea, tem filosofia clássica também, né? Mas é que contemporânea pega os autores, dá foco maior para os autores contemporâneos mesmo. Mas para quem está ouvindo, o que é estudar filosofia contemporânea? Cara, são os autores, assim. Na verdade, o contemporâneo é que... Eles são autores de agora, né? É, que não necessariamente de agora. O Deleuze, por exemplo, é um autor contemporâneo, sabe? É gente do século passado. Porque a filosofia moderna, né? Tipo, sei lá, o Descartes, por exemplo, é 1600 e tal, né? Mas você, quando você pega, assim, o pós-revolução industrial ali, já começa a ficar, né? O Nietzsche tem uma coisa de... Até tem uma polêmica. Ele é contemporâneo, ele é moderno, sei lá. Tem uma... Vertentes diferentes que pensam isso. Mas são mais esses teóricos de hoje em dia, que, na verdade, pode ser de 30, 40, 50 anos atrás. Mas é legal porque você estuda a história do pensamento, como é que chegou até lá. E foi muito interessante. Eu sempre gostei de filosofia, desde a faculdade de jornalismo. E eu sempre fiz cursos livres de filosofia. Eu fiz um na PUC. Eu morava na frente da PUC do Rio. Então, eu fazia... Fiz Nietzsche, o pensamento trágico, porque tinha a ver com teatro também. E aí, eu vou... Aqui na pandemia, não sei o quê, vou fazer um curso online de filosofia contemporânea. O quê? Enlouqueci. Fiquei numa insônia. Terrível. Porque eu ficava até às 11 da noite, fritando a cabeça. E eu pensei, assim, comecei a achar uma péssima ideia, assim. O que eu fui... Eu imagino que não é só... Porque também não é só ler. Se fosse direito, por exemplo, que é também uma coisa de muita leitura, mas a filosofia, você começa a questionar o que você mesmo pensa, né? Então, não é... Não, questiona tudo. Filosofia, ela dá um nó na tua cabeça e ela não te traz resposta nenhuma. Você só se encrenca. E aí, você acaba lá no Sócrates, só sei que nada sei. Não, você vai vendo os contrapontos, né? Sei lá, o Kant vem lá, né? Com utilitarismos lá, e vem o outro falar outra coisa, falar outra coisa, falar outra coisa. Aí, o crítico do crítico, do crítico do crítico, a tese... Como é que é? É tese, antítese, tese, antítese, síntese. Às vezes, não tem síntese nenhuma. Às vezes, é tese, antítese, tese, antítese. Então, é uma coisa de enlouquecer a filosofia. Uma coisa assim, ó... Filósofos, parabéns, vocês são loucos. Mas você gostou, no fim? Amei. É uma das coisas que eu mais gosto. Acho que eu... Assim, tirando o fato de que foi na pandemia, acho que eu não precisava dessa carga mental na pandemia. Sabe o que eu fazia de pijama, assim, o curso? Eu tinha filho pequeno nessa época. Sim! E aí o Martinho... Três, quatro anos. É, exatamente. Três, quatro anos. Aí ele vinha e ficava, assim, eu na aula, assim, de fone. Ele, mamãe, mamãe, mamãe. E eu, assim, ouvindo lá, né? Sobre, sei lá... Os filósofos, a Grécia Antiga, né? E... Enfim. Mas foi muito legal. Eu queria, na verdade, ter uma visão de mundo. Ah, eu queria muito entender o que está acontecendo. Gente, o que está acontecendo? Que mundo é esse? Como é que a gente vai parar aqui, sabe? E é muita confusão. A gente vive numa era paradoxal imensa, assim. Porque... Ah, então... É a liberdade. Estamos livres. Estamos livres mesmo? Ou a gente está cada vez mais escravizados pelo sistema, sabe? Enfim, várias questões. Sensacional. Ó, tem uma brincadeira aqui. A gente varia conforme o convidado. A gente inventa uma para cada convidado. Ó, a brincadeira é o seguinte. Eu vou falar uma fala de personagem. Você vai dizer qual é. Eita, meu? Seu, claro que é seu. Seu. Não estou acreditando que você simplesmente vai taxar a mulher de louca e vai engavetar. Ah, bom. Verônica. Isso está fácil. Isso está fácil. Isso eu, inclusive, sei falar igual a Verônica. Agora os outros eu não vou saber. Acho que agora a gente está falando de igual para igual. Sem vítima, sem vilão. Os dois tiveram um caso. Acho ótimo. Ah, essa é a personagem de Edifício Paraíso. Exatamente. Beatriz. Beatriz. Ah, não lembrava do meu personagem. É que essa aí eu fiz no meu perpério. Essa aí o leite levou toda. Toda a memória. Nossa, foi. Eu não entendo porque você foge tanto do que você sente, sabia? Você acha que é responsável pelo Cadu? Marina. Ah, acertou. Sensacional. Tainá, para terminar, a gente sempre pede que você indique alguma coisa, algum livro, filme que você acha que tenha a ver com essa nossa conversa que a gente teve aqui agora. Nossa, essas conversas, essas dicas de livro, filme e música, assim, sempre me quebram. Ai. Qualquer coisa, qualquer um. Mas é que a gente falou de muita coisa, né? Sim, mas pode ser alguma coisa que você goste, que você acha que, se alguém perguntasse para você, de cara, pô, nunca assisti um filme, que filme você acha que eu devo assistir? Nunca assisti. Ou que você está assistindo agora, que você está curtindo. Essa pergunta é muito difícil, gente. Bom, tá bom, o filme que eu assisti... Responsabilidade, né? Não, porque é muito... Se você nunca assistiu um filme na vida, a gente é muito... É, se você nunca assistiu um filme na vida... Sei lá. É, 2001, Odisseia no Espaço, para pirar de vez, assim... Olha, vale, você não foi a primeira pessoa que indicou, viu? Nossa, assim, nunca assistiu um filme na vida? Assiste esse, né? E vê o que vai dar. Tainá, obrigada por ter vindo, foi sensacional. Ah, valeu, amei nos papos. Daria para conversar há muito tempo ainda. É, a pessoa fala, na verdade, fala. Queridos, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Se você ainda não deu joinha nesse episódio, está na hora de dar aquele joinha e se inscrever no Manual do Mundo, fechou? Um abraço para vocês. Tchau. 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 Tchau.